Aprovado! Robô automático, a Aegis 3, operando em banca alta, fazendo o resultado melhor que robô pago. E você vai operar exatamente da mesma maneira e replicar esse dinheiro aí. E nessa cotação de hoje, eu fiz com esse robô mais de R$189,00, sem gastar R$1,00. E eu vou te ajudar nisso aí, vem comigo. Você que tá chegando agora, meu nome é Tarek Pletsch, eu sou engenheiro, trader e referência internacional em robôs automatizados. E esse é o maior canal do planeta em conteúdo pra robôs, derive de índices sintéticos. De domingo a domingo eu vou trazer conteúdo gratuito pra te ajudar, você não vai pagar nada. Eu não quero que nunca mais você pague nada. Porque quando eu comecei, todo mundo me empurrou curso treinamento de mil, dois mil, três mil robôs milagrosos, eu só vi o veiudo. Mas eu prometi que eu ia estudar, eu ia me tornar uma referência e isso acontecia. Eu já palestrei em diversos países, tenho mais de 20 mil alunos e eu tenho algo pra somar pra vocês. E é gratuito, você não vai pagar nada. Então, sem delongas, vem comigo, se inscreva no canal, ative o sino de notificação pra não perder nada. E eu quero você lá no meu time. Sem delongas, hora de operação. Iniciando a operação magnífica com o robô Aegis 3. Esse incrível robô, ele vai trabalhar no mercado de índices sintéticos da corretora da deriva. Você pode operar do seu celular ou do seu computador, bastando se cadastrar no link aqui da descrição, ok? E depois é só vir para a plataforma, que também está no comentário fixado e na descrição, e você vai fazer o seu cadastro gratuitamente. Pra você operar nesse canal, você não vai pagar nada. E eu nem quero que você nunca mais compre nenhum produto, nenhum treinamento, porque aqui é suficiente. Quando eu comecei, ninguém me ajudou. E eu prometi para mim que eu ia quebrar todos esses picaretas quando eu me tornasse uma referência e autoridade internacional. Já palestrei em diversos países, mostrando meus robôs de investimento, mostrando robôs traders para índices sintéticos, e mostrando meus robôs deriva, e eu tenho uma proposta para você. Se você não gostar desse vídeo, eu quero que você dê deslike, clique que você não gostou. Mas se você gostar desse vídeo, eu quero que você deixe um comentário, dizendo que a pessoa pode assistir o vídeo que vai agregar alguma coisa na vida dela. Meu nome é Tariq, e a gente vai iniciar a nossa operação com esse incrível robô, a Aegis 3. Na minha plataforma, como todos esses robôs, que muitas vezes pessoas inferiores, com robôs inferiores, colocavam para vender esses robôs, todos travados, sem atualização, sem nada, por 500 mil reais, esses novos robôs atualizados, eles estão gratuitamente para vocês, ok? Então a gente vai selecionar o Aegis 3, ele é um robô trader para índices sintéticos, um mercado que funciona 24 horas por dia, de domingo a domingo, ok? Caso você queira desenvolver o seu robô estratégia, bota aqui nos comentários ou você pode me chamar, que eu vou atender você, e a gente vai construir o robô e colocar aqui para vocês. E ele é 100% automático, e para a gente poder fazer dinheiro com ele, é necessário um gerenciamento, ok? E nós usamos para isso a nossa planilha oficial de gerenciamento. O que é a planilha de gerenciamento oficial? A gente vai colocar o nosso valor da nossa banca, e a gente vai replicar aqui o nosso saldo em valor inicial e no total. A gente vai selecionar aqui o percentual dia. A planilha já vai me dar de forma automática, que eu não vou pagar nada para usar isso. Para fazer 5% da banca, ela me dá que a minha meta de área segura seria 170 dólares. Entretanto, nós já fizemos as operações oficiais com o robô Riven. Caso você queira ver essas operações oficiais, corre lá para o meu Instagram, o arroba sistema.plets. Lá você vai ver a operação com os robôs oficiais, onde você vai poder ter acesso, nesse vídeo, por uma promoção por R$149,90. Aqui na descrição, essa plataforma, eu gasto mais de R$50 mil para manter. Então, eu preciso de ajuda para custear ela. E é o valor simbólico de R$149,90. Você vai operar com todos os meus robôs, e vai aprender, de fato, a operar. Aqui você vai ter acesso às aulas iniciais, os bots, flats, mil segredos de operação, sete segredos e bônus extras, exclusivos, que só os alunos têm acesso. Caso você queira aprender a operar com esses robôs, aproveita que só é disponibilizado três alunos por dia por esse valor de R$149,90. Já corre para lá. E pode dividir em 12 vezes, é ridículo, né? Então, vamos lá de operação com o nosso super robô Aegis III. Então, o robô Aegis III já está aqui na plataforma. Já coloquei o valor na minha planilha. E agora eu vou respaldar todo o meu Stop Game, os Top Loys, eu vou colocar lá, ok? Então, vamos ver o nosso Stop Game. R$172,00, se eu não tivesse operado com o meu robô oficial. A gente não pode estourar a banca, aproveitar e forçar muito a banca. Vou fazer minha meta aqui no free, gratuito, 1% no dia, que equivalem a R$34,57, R$34,57, perdão, R$34,57. E na cotação de hoje, R$34,57, equivalem a R$177,00 por dia. Para você ter uma ideia, são mais de R$5.000,00 por mês. Se te ajuda R$5.000,00 no mês, bota aqui nos comentários. O nosso Stop Loys, R$345,00. Está aqui. A gente vai colocar por quê? R$345,00. Quem ficar no vídeo vai entender o porquê, perfeito? E entradas, eu vim entrar com R$3.4,00. Já está configurado o meu robô. E eu tenho que ter uma banca sempre que eu consiga fazer 6 dobras. Ou 6 perdas, ok? Então, muita atenção. Sempre 6 perdas. Você vai entender o porquê. Deixa eu preparar o momento de operação. É um robô que ele vai fazer a contabilidade de números pares para poder entrar ímpar. Então, ele vai contar o 0, o 2, o 4, o 6 e o 8. Três vezes seguida, a partir do momento que eu der o play nele. E aí, depois, ele vai fazer uma entrada ímpar. E você vai ver a mágica acontecer, ok? Deixa eu só esperar o momento correto de entrada do robô. E como que você, ficando comigo nesse vídeo, você vai aprender a potencializar. Vou dar uma dica a mais para você, ok? Ó, temos aqui o número 2. É um número que a gente não vai precisar. Espere esse 2 cair. Porque já subiu o 9, ó. Entrei. Por que que eu entrei aqui? Eu tenho aqui o número 1. É um número que a gente ganha, bem evidente. Também eu tenho o número 9. Então, com essas probabilidades, a chance de vir é uma sequência com mais de 5 pares seguidas. É quase nula. Então, eu posso dar o play no robô com tranquilidade, buscando dólares. Com o meu robô automático. O meu robô trader é automático, ok? E na cotação de hoje, se você observar, ele está contando. No quadro notificação, ele está fazendo uma análise. Você não está pagando por essa análise. O robô, ele faz gratuito. E ele quer aqui, ó, 3 pares seguidas e acabou de acontecer, ó. É sensacional esse robô trader. 100% gratuito para te ajudar. Lembrando, esse é um robô trader que você vai poder operar de domingo a domingo, feriado ou não. Ele é um robô automático para você operar. E olha só que maravilha de operação. Enquanto eu tenho o número ímpar crescendo aqui, eu vou manter. Eu só paro quando o número par... Meu Deus! Meu Deus! Perde aí! Perde aí, senão a galera vai achar que é sacanagem o vídeo. Perdeu. Gente do céu! O robô fez 8 entradas seguidas. 8 entradas seguidas positivo. É muito absurdo. Eu estou assustado com esse desenvolvimento desse incrível robô. Ó, começou a pegar uma sequência de loss. O número 2 cresceu. Vamos aguardar. Próxima vitória a gente para. Por isso que a gente tem que ter uma banca que faça as perdas, ó. Eu já parei aqui. Por quê? Ó, quando o robô fez uma entrada ímpar e eu vi que tinha o número 1 aqui, eu já parei, porque eu sabia que ele ia ganhar. Então, o robô fez uma entrada, teve uma perda, duas perdas, três perdas. Você tem que ter uma banca equivalente para perder. É 4, 5, 6. Porque ele sempre vai recuperar aqui. Ou no máximo na próxima. Então, se a probabilidade que a gente entrou no gráfico é de ímpares, é muito difícil acontecer sequências de páreos. É muito difícil acontecer. E eu nunca vi. Em 7 anos. Então, se acontecer com você, é que tu é azarado mesmo. Mas, é, todo mundo vai ter um momento de loss, faz parte, porque a gente não pode extrapolar o limite de perda. Então, aqui eu tenho o número 8, perfeito? O número 8 está muito forte e a gente ganha ou perde no par? Olha só, o número 0, número 8, número 0, número 2. A gente tomou veiúdo. Então, se o número par está ganhando, a gente... Ele está ganhando o que eu digo, galera. É um modo bem simples de mostrar, porque muitas pessoas simples operam aqui. Então, até a gente comenta. Tarek, o seu vocabulário é muito simples. Seu vocabulário. Mas, eu estou aqui é para ajudar pessoas simples. Tá bom? Se você se acha melhor que os outros, você é um bosta. Porque se você se acha melhor que os outros e você está no lugar onde pessoas simples estão, é que você não consegue resolver nada na tua vida. Eu tenho o número ímpar bem evidente aqui, play automático. Ok? Por que eu dei o play ali, Platts? Olha só. Eu tenho o número 5 bem evidente e nesse momento o 3 estourou também. Se a gente, a partir do momento, que o gráfico mudou. Começou a vir o número par, eu vou esperar a minha vitória. O número par está ganhando. E a probabilidade está batendo. Números pares. Perfeito. A sequência da lógica está correta. Mas, a partir do momento que ele ganhar, eu já paro. Ele fez uma entrada em ímpar e bateu o 7. Antes de finalizar, eu já sei que eu ganho aqui. Então, eu já parei o robô. Ele vai continuar. Ok? Então, se esse vídeo bater 100 likes, eu vou desenvolver o algoritmo para ele quando ganhar parar. Para a gente voltar a olhar o gráfico e dar o play de novo. Eu preciso de 100 likes nesse vídeo. Esse vídeo vai ser divulgado. E aí, a monetização que eu ganho desse vídeo, eu consigo pagar a estrutura, a equipe, para fazer a atualização do Aegis 3, que será o Commander. Então, para isso acontecer, para vocês terem o melhor robô na plataforma de vocês, a melhor estrutura, é necessário que vocês valorizem o nosso trabalho entrando nas nossas redes sociais. Que correr atrás aqui para pegar também a sua planilha oficial que está aqui na descrição e no comentário fixado. Adquira a tua planilha, senão você vai ver o veio. Vamos começar para fazer mais uma coisa. A gente já escancarou aqui com o robô oficial, né? A gente fez muito aqui com o robô oficial. Em breve, teremos um grupo de operações. Caso você queira entrar, corre lá para o meu Instagram, o sistema.plets e também o nosso grupo do WhatsApp e Telegram que estão aqui na descrição. Se eu ligar, ó, o mesmo gráfico, ó. É o mesmo gráfico. O que difere aqui é a plataforma e o algoritmo. Por exemplo, o robô Riven, ele tem o algoritmo de estratégias Fire Knight. E você vai ter, os robôs gratuitos é para você conhecer a plataforma. Você conhecer as operações. Então, aqui, se eu ligasse o robô e continuasse mantendo, provavelmente eu já teria perdido dinheiro. Por quê? Os números pares estão muito evidentes. Então, mas o que acontece? O 9, o 7 e o 1, eles daqui a pouco vão estourar. Ok? E aí a gente consegue fazer as operações aqui no mercado com o robô automático Aegis. Ele é um dos meus robôs e eu quero que a partir desse momento você entenda, compreenda, você tenha na cabeça o sentido de que eu estou aqui para ajudar você. Eu quero você todos os dias aqui no meu canal de domingo a domingo. Agora a gente vai estar no TikTok. A gente vai estar nos Reels, nos Shards e também aqui nos vídeos diários que a gente já manteve e também lá no meu Instagram. Então, acompanha lá nossas operações. E claro, se você tiver a oportunidade, se você tiver R$ 149,90, que é brincadeira você não ter, a gente já está aqui operando, iniciando as operações, totalizando aqui, R$ 137 com pago mais R$ 36,88 com o gratuito totalizando aqui R$ 36,88 R$ 189 operando com robô automático o Aegis 3. Esse robô queriam vender para a galera por R$ 700. Ele está por gratuito. E o meu treinamento oficial onde você vai aprender a operar com todos os meus robôs, as minhas estratégias, meus horários de operação secreto, como que eu me comporto antes, durante e depois para você ter noção. Ele está por R$ 149,90. É ridículo isso, né cara? Meu amigo, vem para o meu time e eu quero te ensinar sem te explorar, sem extorquir você. Você quer qualidade? Você quer o time Platts? Você quer os robôs Platts? Eu te espero no próximo vídeo amanhã. Deixei uma playlist para vocês também comparada aqui. Essa playlist você vai ter oportunidade de quê? De assistir todas as videoaulas de robôs grátis dos robôs oficiais. Conhecer o robô Riven, conhecer o robô Megalodon, o Rude, o Monarca, o Morion, o Maverick e todos os outros, como também coloquei para vocês para ajudar. Olha só, conteúdo top, a galera deu 33 likes no vídeo de ontem, 33 likes. Agora, os babaca que alugam carro dizendo que comprou Ferrari, Lamborghini, com robô, vocês dão like. Entendeu por quê? É, é, por que acontece isso? Tem a opção de cadastrar robôs oficiais, redes sociais, whatsapp, planilha, plataforma de robôs grátis, manuais, saque e depósito, via pix, é muito fácil, botes oficiais, grátis, playlist para ajudar vocês, tudo para ajudar vocês, grupo do, tudo mastigado, coisa que não fizeram. Há sete anos atrás, quando eu comecei, eu tomei um bico da minha ex, da minha ex-namorada. Eu peguei o nosso dinheiro, investi na plataforma, o cara me vendeu um robô que falou que fazia 10% no dia, eu peguei esse dinheiro e me lasquei, viu, veiúdo? E agora eu estou te entregando tudo aqui, gratuito. Valoriza meu trabalho, meu nome é Tarek Plet, eu te espero aqui amanhã nesse vídeo maravilhoso. Tchau. 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 Tchau.